E aí pessoal, a gente está indo para Caxias gravar uma entrevista lá com o nosso amigo Gegê E o Roberto esqueceu de colocar a gasolina no carro dele Então a gente está lá atrás empenhado E eu tenho que vir apanhar um pouquinho de gasolina aqui no posto E aí a gasolina Vou atravessar uma faixa aqui Está show de bola, cara É, só está furado Cheiro de gasolina Cheiro de gasolina fica aqui as mãos quando terminar Estão filmando Bom, se a gente não quer pagar a pedágio a gente pode ir no lugar das motos Ali ó, está que passa o carro ali Meu pai é cara deles, aí eu ia inventar uma dessas Ia fazer o que? Meu pai já ia inventar uma dessas Para não pagar um pedágio que eu nunca vi Tá, mas ali é tudo sem pedágio Vamos passar pelo meio dos matos, meu pai E aí, no caso, precisa fazer alguma coisa, né? Fica-se olhando O B de porão Chega lá do outro lado O B de porão Olha, tira essas músicas aí de puta É, eu vim ver que alguém falou logo Finalmente Quanto mais, ó Para ti, ó, 10 centavos 10 centavos Porta Rico Olha, olha aqui, olha aqui, ó Ah, mentira Quando tiver uma curva assim para a direita Lá tu vira Faça a curva, no caso É, faz a curva Pô, tu tem que ver que tem um puta de um baita com o piloto Puta de um baita? Puta de um baita Tá, feliz? Não, 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 não Gente, tu tá feliz É, tá quebrando aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá filmando? Tá Aê, caralho Corre Não pode ser assim Atira ele contra aquela mulher Não, não, não Ah A vaca olhando na serra Corre 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 Ia dar gol Tá filmando Vai cair, cara Vai bater Vai bater Vai bater Meu Deus, cara A gente tá filmando o acidente aéreo Nossa, bateu Aqui, ó, pra vocês, ó Seus burguês safados Esquerda? Esquerda Tá E vocês sabem pra onde a gente vai ir? A gente Os punheteiros Com a cara de uma grana Fugou a gente Fugou a gente Fugou a gente Tá fazendo aí Comendo um lance Mandando mensagem, por amor Olha só essas motos, velho Que show É Seis Seis Por amor Não Nem Não Não Eu pretendo Eu pretendo Eu pretendo Eu pretendo